Fala galera, beleza? Trazendo aqui mais uma gameplay pro canal GWE, mano. Hoje do jogo Dead Trader, mais um jogo aí de zumbi, FPS em primeira pessoa que você encontra gratuitamente no Play Store pra baixar, jogar e se divertir, beleza? Já deixa o like aí no canal GWE e se inscreva e bora pra primeira missão aqui que é mais tutorial. Play. Esperar carregar aqui pra gente começar a primeira missão no Dead Trader. Que é mais tutorial mesmo assim essa primeira missão pra gente ver como é que é a jogabilidade. Apresentando aqui pra vocês o jogo, que pesa pouco mais de 100 Mega. E tem os gráficos bem bonitos, hein? Olha que bacana. Fazendo aqui então a missão tutorial do Dead Trader pra gente começar. Beleza então, já acabamos aqui o tutorial. A missão foi um sucesso. Bora ver o que ele mais apresenta aqui pra gente. Carregando. Beleza, missão concluída. Mensagem. Entrar no shopping. Adquirir aqui... Bandage de vida. Equipado. Bora pra próxima missão. Muito bem. Começando aqui a segunda missão, que é de sobrevivência por tempo. No caso, 1 minuto e 10 segundos aqui. A gente não pode sair dessa área. É só matar os zumbis aqui mesmo. Não vamos deixar ele chegar perto. Cara, é um jogo bem bacana. Tem uns gráficos bem bonitos mesmo. Pesa um pouquinho mais de 100 Megas. Pra você que gosta de jogo de zumbi aí. Ainda mais jogo FPS em primeira pessoa. Esse eu recomendo, hein? Vamos derrubar esses zumbis aqui. Beleza. 15 segundos aqui pra gente concluir essa missão. Missão concluída. Beleza, então. Mais uma missão concluída. Subir de nível aqui. Mais mensagem. Pra logar conta, mas eu não vou logar minha conta agora. Vamos jogar mais uma aqui. Esperar carregar aqui pra gente jogar mais uma missão no Dead Twitter. Já deixa o like aí, mano. Se inscreva no canal, beleza? Pra mais vídeos. Beleza. Já tá vindo zumbi ali. Tá saindo zumbi dali também. Não vem de trás. Então, bora ali pra frente. Derrubei mais uns aqui. Errei um monte de tiro aqui, hein? Acabei tomando dano ali do zumbi, mas nem preciso usar vida. Bem pouca coisa. Pra mim, vim pra cá. Beleza. Ali, já. A porta que a gente tem que entrar. Vamos só derrubar esses zumbis aqui pra ela abrir. Lembrando que o objetivo dessa missão aqui é a gente limpar a área dos zumbis. Ainda não abriu. Vou recarregar aqui a arma. Mais aqui já. Beleza. Beleza. Limpei a área. É só entrar aqui que a missão tá concluída. Beleza. Beleza. A missão foi um sucesso. Torceira a missão aqui do jogo Dead Twitter. Trazendo pra vocês aqui no canal GWE um pouquinho da gameplay. Subi mais um nível. Vamos gerar isso aqui. Beleza. Ganhei quatro bandejas. E liberou mais missões aqui que eu vou fazer com vocês em outros vídeos. Beleza. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Falou. Tamo junto. Tchau. E aí